Bem, boa noite pessoal, agora são quase 7 horas no sábado, então acho que é boa noite. Eu resolvi fazer esse vídeo, porque depois dessa primeira semana de mentoria em grupo que a gente vem fazendo, eu percebi que tem muitos desnivelamentos da equipe. Então, vou fazer um vídeo que para quem precisa assiste, quem não precisa não assiste, que é um beabá, um passo a passo do Instagram. Tá? Metade do que eu vou falar aqui eu não vou retomar em nenhum outro assunto, em nenhum outro momento. A outra metade eu acho que, inclusive, quem já tem um Instagram mais arrumado, um Instagram já mais profissional, vamos precisar retomar. Então, a primeira parte eu vou falar bem devagar, eu trouxe vários exemplos, e depois no final eu passo um pouquinho mais rápido, porque a gente vai poder falar deles melhores nos nossos bate-papos, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, gente, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo, e eu vou tentar fazer sem parar muito, para ver como fica. Então, se às vezes eu ficar olhando meio torto, em vezgar, me desculpem, mas é que, de fato, é a primeira vez que você não teste para mim também. Então, o primeiro passo, gente, a gente tem que criar um Instagram. Falei disso já, né? Então, quem ainda não tem Instagram, já cria, já estou bem feliz que várias pessoas criaram, e é muito fácil criar um Instagram. Ah, então vocês baixam o Instagram lá no seu celular, e você vai lá entrar com o Facebook, ou cadastrar uma nova conta, né? Com um novo e-mail, e um novo usuário. Você pode ter vários Instagrams, eu mesmo tenho vários. Eu tenho o Sara.elidio, que é o meu Instagram. Tenho o Esposa Gourmet, que é onde eu coloco todas as minhas receitas. Eu tenho o Bebê Viajante, que é onde eu posto as viagens que a gente fazia com o Raul. Eu tenho o Instagram do Shopping, né? Então, eu tenho vários Instagrams, e isso possibilita eu ser várias pessoas em vários momentos, eu não tenho que falar sempre a mesma coisa, ou falar de vários assuntos misturados. Então, o meu pessoal, o meu pessoal, o meu de receita é onde eu coloco minhas receitas, para também não ficar uma coisa muito bagunçada. Por isso que eu falei, quem tem um negócio, eu abro o Instagram para o seu negócio. Não misture com o seu pessoal, tá? E assim que você abrir o Instagram, você vai vir aqui, ó, em editar seu perfil. Não sei se dá para ver aqui. E assim que você vir em editar seu perfil, a gente vai começar agora o passo a passo, com seis passos para deixar o seu Instagram com cara de profissional mesmo, tá? Então, são seis regras básicas para o sucesso do seu Instagram, e claro, do seu feed. Feed são onde você rola as informações. Bem, o primeiro passo é criar uma bio atraente. O que é uma bio atraente? É seu cartão de visita. O usuário, quando ele entra e te procura, ele vai ver pela bio. Se ele ver uma bio bagunçada, um monte de coisa mal escrita, desalinhada, ele não vai seguir a sua página, e aí não adianta nem você fazer um Instagram. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês tomassem atenção é para criar uma bio atraente. E aqui eu trouxe um exemplo. Esse daqui é o meu Instagram, que eu não uso mais, inclusive, que eu estou desativando e vou mudar ele ao longo e depois eu mostro para vocês. Mas vocês veem aqui, logo que vocês clicam no Instagram, do lado ele tem em editar perfil. Vocês vão clicar aqui em editar perfil. Do que você clicou em editar perfil, vai vir para essa página aqui. E aí eu trouxe um exemplo prático da minha tia, que eu citei bastante no nosso encontro, que é da Delícias do Milho, tá? A primeira coisa que aparece é o nome. O nome é o nome que as pessoas vão te achar. Então, no caso da minha tia, ela colocou aqui, ó, Delícias do Milho. Esse é aquele nome que fica em negrito. E é legal isso, gente, que o nome, ele pode ser diferente do nome do seu Instagram mesmo. Mas ele tem que ter sinergia com você. Por exemplo, a minha tia, ela deixou o nome do Instagram dela, é Delícias do Milho Cosmópolis. Mas lá no nome mesmo, ela coloca o Delícias do Milho apenas. Eu, no meu Instagram, ele é Sara.elidio. No entanto, no meu nome, tá Sara Monique Elidio. Por quê? Na empresa que eu trabalho, me conhecem muito mais como Sara Monique. Em alguns lugares, me conhecem como Sara Elidio. Em outros, me conhecem como Sara Monique Elidio. Fica muito mais fácil encontrar vocês quando vocês têm até dois nomes diferentes. Por exemplo, ela não tinha o nome Delícias do Milho mais disponível. Alguém já usou Delícias do Milho. Por isso que ela teve que colocar Delícias do Milho Cosmópolis. Se ela conseguisse usar Delícias do Milho lá em cima, embaixo, ela podia colocar produtos do mais puro milho direto de Cosmópolis. Seria um dos exemplos. Então, vou dar um outro exemplo aqui de estética. Que tem várias pessoas com vários nomes, né? A clínica da Rita. Lá em cima, ela vai colocar lá a Rita... Agora eu não lembro o nome, né? Mas estética. Embaixo, ela não precisa escrever novamente o nome dela, Rita, estética. Ela pode escrever especializado em deixar você mais bonita. Isso chama atenção, porque ele fica em negrito. Dá pra ver aqui? E é importante falar que só pode 30 caracteres. Tá bom? Então, seja o nome que vocês forem criar aqui, só pode até 30 caracteres, 30 letras. Outro exemplo aqui da minha outra tia que criou... Ela fez Marisa Malhas 2020. Aqui, ela colocou o nome dela. Marisa Farelli. Ninguém conhece ela como Marisa Farelli. Então, ela vai trocar, né? A ideia é que ela troque isso por produtos de malha pra você personalizados. Não precisa pra você, né? Mas malharia personalizada, camisetas, malhas e máscaras. Sempre pensa no produto, porque a pessoa vai olhar aquilo. Ela quer saber o que ela vai ganhar seguindo aquela página. Sobre o que aquela página fala. E aí, a gente vem pra segunda coisa, né? O nome do usuário, que é isso que eu te falei. Que o nome do usuário, ele tem que ser um nome fácil de ser lembrado e escrito. Então, ah, Delícias do Mírio Cosmópolis. Espaço de Estética. Luísa Cabelereiras. Tudo isso tem que ser nomes fáceis. Aqui, infelizmente, já tem muita gente no Instagram. E o Instagram, ele não deixa de desativar. Tanto que essa foto minha que eu coloquei aqui, ela está desativada. Porque você não consegue deletar um Instagram. Então, a dica que eu dou aqui é, se já tiver o seu nome, coloque a cidade. O caso aqui da minha tia, Delícias do Mírio Cosmópolis. E não há Delícias do Mírio 2, Delícias do Mírio 3. Porque começa a ficar ruim. Você nunca sabe quem é o 2, o 3 ou o 4. E você já mostra que você não era o primeiro, tá? Eu tenho um Instagram de viagem que chama Bebê Viajante. Só que já existe um Bebê Viajante, uma pessoa que não posta desde 2015. Mas o que eu fiz? Em vez de eu colocar Bebê Viajante 2, eu coloquei um underline bem sucinto. Hoje, se você digitar Bebê Viajante, o meu já é o primeiro que aparece, independente de ter um underline ou não. Mas eu não coloquei números. Vamos evitar números em cima. Outra coisa é aqui que a gente chama de CTA. O que é CTA? E é um termo em inglês que se chama Call to Action. Ou Chamando para ação. É o botão de ação. Aqui, quando você tem uma página que é comercial, profissional, você pode colocar o seu site, seu Facebook ou o seu WhatsApp. Isso é um botão que vai gerar uma ação. Por isso que ele chama botão de ação. CTA, Call to Action. Chamando para ação. A hora que a pessoa clica nesse botão, por exemplo, no caso aqui da minha tia, já vai ser direcionado na hora, vai abrir já o WhatsApp. Então, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Dá uma pausa agora. Entra lá no Delícias do Milho e clica. Vocês vão ver que vocês vão, na hora, ser redirecionado para o WhatsApp dela. E aí, como você faz isso? Você digita lá no Google como colocar o encurtador de WhatsApp. Vai ter um programinha, muito simples, que você digita o seu número de celular, ele te dá um código e você copia e cola. É muito melhor do que você colocar, por exemplo, o seu Facebook ou o seu site. Por quê? O Facebook, você não vai vender pelo Facebook. Você acaba vendendo também pelo WhatsApp. O site, eu acredito que o grupo nosso hoje, a maioria ainda não tem um site. Não tem uma pessoa atrás do site fazendo as vendas para vocês. Vocês devem fazer as vendas todas 100% mesmo pelo WhatsApp. Então, já encurta a vida desse cliente, gente. Isso é muito importante. Quando demora para o cliente conseguir chegar até a vias de, até o lugar dele comprar, ele desiste da compra. Se ele tem que clicar aqui, ah, para comprar. Clicou no Facebook, aí no Facebook fala assim, ah, mande um direct. Aí você manda um direct. Aí no direct você fala assim, ah, me fala por WhatsApp o que você quer. Pronto, você perdeu esse cliente. Já manda ele direto para onde ele pode falar e comprar. Para você não perder esse cliente, para não dar tempo desse cliente pensar em desistir. Bem, e por último, né, é a bio. A bio é o que te faz especial. Qual é o grande diferencial? Nesse caso, como eu falei para vocês, eu parei com esse Instagram, esse que eu usava. Então, o que eu coloquei na minha bio? Eu falei que está desativado. Eu escrevi me acompanhe no Sara.elidio ou esposa gourmet. Eu deixei para todo mundo que vai olhar esse Instagram, onde eles podem me encontrar. No caso da minha tia, a gente colocou lá, produtos artesanais feitos a partir do puro milho. Entregamos em Cosmópolis e Artur Nogueira. Pedidos por aqui ou pelo WhatsApp. E logo embaixo, se vocês forem ver, a gente colocou o link do WhatsApp. Então, a hora que a pessoa vê, ela pensa que é uma coisa só. Tem muita gente que me pergunta, fala, pô, como que eu consigo colocar o meu número do WhatsApp direto na minha bio? Não consegue. Você coloca lá no site e lá em cima você escreve a última informação. Me acho pelo WhatsApp. Isso chama muita atenção. E uma outra dica que eu dou é colocar esses emojis, está vendo? Fica fofo. Até porque aqui a gente tem um limite de carácter. No meu mesmo. A minha página, se vocês me seguem, vocês vão ver que eu falo lá. Porque você é apenas uma quando somos múltiplas. E aí eu coloco aqui um pouco de tudo. Minhas três paixões. E eu não consegui escrever minhas três paixões, que é marketing de varejo, culinária e viagem. Eu expandi. Então, eu coloquei fotinho. Eu coloquei uma foto, um desenho que representa marketing, um desenho que representa viagem, um desenho que representa gastronomia. E embaixo, um grande amor, que é minha família. Então, eu coloquei uma foto, um desenho que representa minha família. Para diminuir a quantidade de letras. Então, eu consigo transmitir para as pessoas tudo o que eu quero com menos quantidade de palavras. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês. Esse daqui é o Júnior Feliz Bino. Ele é meu primo. E eu venho ajudando ele a melhorar as redes sociais dele. Ele é candidato, pré-candidato à cidade de Cosmópolis, de prefeito. E eu venho ajudando porque, de fato, eu acredito muito no trabalho dele. E eu acho que a cidade está largada. E eu acho que ela precisa de uma pessoa que tem consciência e, principalmente, conteúdo, capacidade. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho totalmente. Igual eu estou fazendo aqui para vocês, para ajudar, porque eu acredito nele. E assim era o Instagram dele. Então, estava lá, júnior.felizbino. Aí, ele repetia júnior.felizbino. Tudo junto. E a gente mudou isso. E olha a diferença que dá. Essa pessoa a gente quer seguir. Então, a gente foi lá e colocou júnior.felizbino. Depois, a gente vai mudar, pré-candidato. Cosmopolense colocou um desenho de uma casinha. Filho, pai. Filho, esposo e pai da Isa. Foto da família. Advogado, servidor público. E ele faz uma pós-graduação em Direito Público na USP. A gente colocou isso. E colocou uma hashtag para representar ele. Então, hashtag Cosmópolis. Cosmópolis. Então, tem gente aí que, às vezes, não tem que focar a Bia, se eu não me engano. A Bia dos cosméticos. Ela não precisa, necessariamente, só fazer em Cosmópolis. Então, ela pode pôr uma hashtag por uma pele mais bonita. Ou livre de animais. Algo que represente o produto dela em forma de hashtag. Porque ela começa a criar autoridade nesse assunto. Um outro exemplo é do bebê viajante, que eu comentei para vocês. Tudo numa linha só. Um monte de coisas escritas. As pessoas não lêem coisas em blocos. Linhas grandes. Elas lêem livro, mas elas não lêem linhas grandes. Então, sempre quebra a informação, tá? Sempre coloca a informação quebrada. Igual a gente, como eu comentei aqui, que eu fiz no Júnior. Tá vendo? Tava uma linha gigante. E a gente quebrou. O bebê viajante, a gente veio e fez a mesma coisa. Então, olha a diferença que tá hoje, que era e que está, né? E aqui no bebê viajante, eu fiz o que eu falei para vocês. Então, em cima é o nome, né? Bebê viajante. E embaixo, eu repeti. Raul, bebê viajante. Não tem o porquê. Então, eu já falei aqui o porquê que as pessoas vão ver o bebê viajante. Viagens com bebês e crianças. Então, quando a pessoa vai buscar viagens com bebês, elas têm mais chances de me achar do que escrever bebê viajante. E aí, que eu escrevi o porquê a gente existe. Inspiramos famílias para viajar sem medo. E as fotinhos que eu falei. Então, viagens curtas, final de semana e férias. Viagens curtas com carro, que já mostra que é viagens próximas, né? Férias, a gente viaja para longe. Então, eu coloquei um aviãozinho, né? Aqui eu coloquei um contato, porque é o meu contato. Então, se você quiser entrar em contato, falar, me acessa. E esse é muito legal, que é o botão de localização. Eu coloquei de onde a gente é. No caso aqui, eu coloquei RMC, que é região metropolitana de Campinas. Mas, eu acho que é algo, inclusive, que eu tenho que mudar, né? Colocar Cosmó, Limeira, por exemplo. Mas, aqui é importantíssimo vocês colocarem. Principalmente, importantíssimo assim, para quem vende um produto da sua cidade. Tá? Então, vou dar aqui o exemplo da Luísa Cabelereira, que ela trabalha aqui em Limeira. Então, é importantíssimo colocar Limeira, São Paulo. Já a Bia, novamente, que vende produtos cosméticos. Eu acredito que não tem problema se ela vender para Manaus. É só ela colocar no correio e mandar. Então, não coloca a cidade. Só coloca a cidade quem só puder entregar na cidade. Marisa, né? Minha tia Marisa, que trabalha com malharia e tem capacidade de mandar por correio. Não precisa colocar Itupéva. Já a minha tia Márcia. Que o produto é perecível, que só entrega em Cosmópolis ou em Arthur. Coloca a cidade, que é como ela colocou. Ficou claro aqui para vocês? Então, eu vou dar uma pausa, só para ver se está dando certo esse vídeo. Aqui a pausa, que eu não sei nem onde dá. E aí E aí Então, eu vou dar uma pausa, só para ver se está dando certo esse vídeo. Então, eu vou dar uma pausa, só para ver se está dando certo esse vídeo.